O Superior Tribunal de Justiça cedia o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes abriu com um vídeo em memória do ministro Paulo de Tarso Sanseverino que faleceu no último dia 8 de abril após uma longa luta contra o câncer. A homenagem arrancou aplausos de todos os presentes no auditório externo do STJ. Durante o discurso, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou a dedicação do ministro Paulo de Tarso Sanseverino em todas as suas áreas de atuação. Além de compor os colegiados da Corte Especial, da segunda sessão e da terceira turma, o ministro Sanseverino presidia a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ. O ministro Sanseverino se destacou de forma ímpar na temática de precedentes judiciais. Foi com coragem, determinação e sabedoria que sistematizou, no âmbito da Comissão de Ministros do STJ, mecanismos para consolidar os precedentes qualificados como prática processual exitosa, capaz de conferir maior segurança jurídica ao sistema judicial e, com isso, fomentar a confiança dos jurisdicionados nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário. O ministro Mauro Campi Belmarques classificou como um legado extraordinário a trajetória jurídica e acadêmica de Sanseverino. Este congresso, que hoje se inicia, não é apenas um tributo à sua notável carreira e à sua contribuição ao direito brasileiro, mas uma homenagem sincera à sua memória e ao seu extraordinário legado. Um exímio estudioso da ciência jurídica, sobretudo no campo do direito civil, material e processual, e entusiasta das atividades judicantes. A família do ministro Paulo de Tarso Sanseverino também esteve presente na abertura do evento e recebeu uma placa como tributo ao magistrado. Entre os dias 14 e 16 de junho, o Congresso no STJ sobre o Sistema Brasileiro de Precedentes vai tratar de temas como a relevância da questão federal e o novo recurso especial, o papel dos plenários virtuais das Cortes Superiores na formação dos precedentes obrigatórios, os filtros recursais nas Cortes de Vértice e o histórico do incidente de assunção de competência. Organizado em parceria entre o STJ e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, o evento tem a coordenação geral do ministro Mauro Campibel Marques, diretor-geral da Infam, e da ministra Assuzete Magalhães, que sucedeu Sanseverino como presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas da Corte. Ela exaltou o comprometimento de Sanseverino com a busca incansável pela justiça. Um notável jurista, magistrado e professor que deixa um legado, um profundo legado de comprometimento com a causa da justiça, com a boa e adequada aplicação do direito e com o gerenciamento de precedentes qualificados, não só no âmbito do STJ, mas também no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Além do saber jurídico e acadêmico, Paulo de Tarso Sanseverino era admirado pelas suas qualidades morais, como o lembrou o ministro Rogério Schetti Cruz. Há quatro características que um juiz deve possuir. Escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir imparcialmente. Paulo de Tarso Sanseverino vestia cada uma dessas qualidades, vestiu cada uma dessas qualidades e impregnou todos os que com ele conviveram com essas qualidades. Ao lado do conhecimento e das virtudes, Sanseverino ainda colecionou amizades, como ressaltou o ministro Moura Ribeiro. O Sanseverino, com quem eu trabalhei por nove anos, usufruindo dessa amizade, dessa simpatia, tem um dito de Padre Vieira que é a cara de Sanseverino. Ele ensinou assim para nós, os passos passam, mas as pegadas ficam. E as pegadas de Sanseverino, Carmin, Gustavo, Francisco, vão ficar para sempre nos nossos corações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também enalteceu a grandiosidade do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para mim, o mundo se tornou um lugar melhor porque o Sanseverino existiu. E ele tornou o mundo mais belo, tornou o mundo mais justo e tornou o mundo amigável. E essa sensação é de todos nós que cruzamos com a sua vida. Ele foi um ser humano de uma integridade, de uma probidade, de uma exação no exercício do seu trabalho, que ele se tornou uma pessoa imortal. Legenda Adriana Zanotto